Nós estamos aqui no quartinho, a galerinha, o grupinho, está lá na academia, já metralhando. Ah, tem uma caminha aqui, tem uma cama. Eu estou aí sim, que eles vão metralhar de lá e de lá. Tem uma cama e um chão. Na hora que estava saindo, ele falou comigo, eu quero que você fique de olho em quem está na sala, quem está na sala, quem não está. Ele falou para mim. Quem mais não está vendo? Eu sei que a Maria estava daqui vendo. Você contou para ele? Não, eu não falei com ele ainda, não falei. E quando ele fala com ele, ele fala, aí o Thiago chega e falou assim, amiga, eu acho que ele estava assim, o Arthur. Eu falei assim, eu não vi, eu estava prestando muita atenção no vídeo, mas pelo pessoal da sala que eu vi, ele não estava. Estou aqui, 24 horas te assistindo, eu estou com muita saudade, mas... Ele vai ficar aí? É, que nós ia te perguntar, se tu ficou na sala para assistir o vídeo ou se tu meteu o pé? Não, eu assisti, mano. Assistiu? Virada. É, então, maneiro, porque a galera está meio comentando que não te viu na sala e tal. Não, assisti, pô. Assistiu o vídeo do teu pai, teu pai caminhando. Não, não, precisa aprovar, não. Você falou que viu. Eu estava começando com o Aline e falou assim, primeiro, que ele está se posicionando em um lugar e se comparando com Juliette. Ele falou assim, Juliette, ano passado, jogava sozinha. Era a única pessoa da casa que eu via sozinha jogando e ela jogava com o público lá fora. Foi o que eu falei no meu ao vivo. Ele falou desse jeito. Por exemplo, o Dourado ganhou, a Juliette ganhou. Mas ela se tornou a grande irmã do Brasil. Do Brasil, mas é isso que eu estou te falando. Então, mas ela jogou sozinha. Ela jogou sozinha aqui dentro e jogou com todo mundo lá fora. Exato. Então, eu me sinto jogando sozinha aqui dentro. Isso eu já verbalizei no meu discurso. Sim, sim. Entendeu? Pode criar empatia, sim. Mas eu não acho necessariamente que ele se comparou com... Ele não citou os dois? Ele citou, mas ele não necessariamente se comparou. Eu estou observando, sabe? O Arthur, você vai tocar jazz? Não. Eu vi, eu vi. Você viu? Você está inventando. Várias coisas. Eu estou inventando. Pergunta se você não perguntar. Mas se inventa muito. Você é criativa. Eu estou de uso. Esse é irmão de Deus. Será? Você quer a música da maneira, né? Claro, tá muito mane... Se sempre for sobre a pessoa que sai e nunca sobre quem fica, então a gente não tem nada para se apegar aqui. Ela, não, eu entendo. Não, beleza, tal, tal, tal. Mano, a gente trocou a maior ideia. Ainda perguntei, você entendeu? Ela, entendi. Ela me pediu desculpa. Eu falei, não, mano, está tudo bem. Ela falou, quando eu sair, eu quero conhecer sua filha, conhecer sua esposa. Eu acho você um cara muito legal. É isso que eu não entendo, tá ligado? É o caralho, mano. Aí ela voltou no jogo da Discord e falou a mesma coisa, mano. É isso que eu não entendo. Que isso? Ela esquece que o bagulho está sendo gravado? Qual que é o problema dela, mano? Caralho. Que loucura, mano. Aí ela voltou na mesma tecla. Não, porque você se acha. Mano, quem falou, vamos comigo no quarto paredão, então? Foi ela, não fui eu. Eu falei para ela um fato. O fato é, mano, eu bati três vezes no paredão e voltei. Isso não é sobre o que eu acho. É sobre um fato, mano. Aí ela virou para mim na discussão do anjo e falou assim, Ah, tu está se achando muito, está correndo na barriga. Então vamos no quarto eu e você. Ela que me chamou para o quarto paredão. Não fui eu que falei para ela. Eu já bati três vezes. Vamos lá, vamos eu e você, então. Vamos ver, não sei o que lá. Se eu for contigo, eu te tiro. Mano, nunca existiu isso, tá ligado? Agora eu bora trabalhar. Ontem eu dormi bem cedo. Mas que loucura, hein? Acordei e vi um monte de coisa. E enfim, né? Tem situações na vida que às vezes fazem você se questionar, né? Tipo, será que eu sou louca? Não, 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 não sou louca.